Que game massa! Que game massa! Que game massa, cara! Muito legal esse game. A gente vai fazer o gameplay dele. Aqui está mostrando algumas imagens. Mostramos o trailer dele. Ele é multiplataforma. Que tem disponível aí para Windows, MacOS e Linux. Que abrange também o SteamOS. A mecânica dele é muito massa. E ele é um jogo de corrida diferente, cara. Que game legal! Muito massa mesmo! Ele pode pular uma vez. Pular duas vezes. Depende de um lugar pra você passar. Você tem que pular duas vezes. Tem lugar que ele desliza por baixo do chão. Pra ele passar por uma pequena greta, cara. Muito massa! Ele é um jogo indie, corrida, ação, ritmo rápido. É muito legal mesmo. Aqui na Steam, ele está disponível por apenas R$ 3,99. E ele é multiplataforma. E esse preço nesse vídeo pode variar se tiver alguma promoção. Mas o preço médio dele é esse. E pelo preço dele e a jogabilidade. O jogo é até grande. Tem muitas possibilidades dentro dele. Personalização e várias coisas. O preço está bem legal. E vamos mostrar no gameplay já já. Acompanhe aí o próximo vídeo. E vamos lá.